Fala galera, beleza? Eduardo Braz aqui na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Primeiro de tudo eu queria pedir desculpas, pois já faz um bom tempo que eu não posto nenhum vídeo, devido ao trabalho, devido a algumas viagens também, eu não consegui postar. Mas eu estou de volta com um vídeo muito legal e muito incrível para mim, porque chegou uma encomenda que vocês não vão acreditar. Chegaram aqui luvas inéditas no Brasil, uma marca inédita no Brasil que muita gente pedia e que eu consegui trazer. Na verdade, eu peguei essas luvas com o meu amigo Francisco, lá de Cuiabá, e ele havia comprado e repassou para mim, e por isso que eu vou mostrar para vocês aqui hoje no canal. Olha só gente, olha o tamanho da caixa, o que será que tem aqui dentro? Vamos abrir? Eu não costumo fazer unboxing no canal, vocês sabem, mas eu acho que aqui vai valer a pena. Diz aí, o que vocês acham? Antes de eu abrir a caixa, vamos ver quem acerta. Diz aí, quais luvas tem aqui dentro? Diz nos comentários. Enquanto isso eu vou abrindo. Vamos lá, vamos abrir aqui, porque a caixa está um pouquinho pesada. Quantas luvas será que tem, hein? Vamos abrir. Aqui também. Ai, 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 vamos ver. Uau. Tcharam! Vamos ver aqui a primeira belezura que tem aqui na minha caixa. Olha só gente, olha só a primeira que está chegando aqui. Uau. Grip Molde, galera! Grip Molde, diretamente aqui de Nova York. Uma Grip Molde. Olha só que coisa linda, galera. Eu não sei como é que chama esse modelo aqui. Deixa eu ver, tem nome? Não sei. Não sei o nome, gente, mas esse goleiro, ele é alemão, eu esqueci o nome dele, mas ele tem os seus vídeos todos gravados em Nova York, é onde ele mora, lá no parque do Brooklyn Bridge Park. Ele faz vídeos incríveis, o Instagram dele é muito legal e ele é um baita goleiro. Ele lançou essa marca chamada Grip Molde e eu trouxe aqui, eu tinha muita curiosidade de ver essa luva aqui pessoalmente, porque está muito bonita, é a construção muito boa, um grip também muito bom. Vamos abrir aqui e provar essa maravilha. Depois eu vou fazer uma análise completa, tá bom, galera? Eu vou só vestir aqui, calçar a luva, para vocês terem ideia de como que é. Olha o que eu já imaginava. Um ajuste incrível. Olha só. Olha o ajuste dela. Ela está com plástico na palma ainda, tá? Um ajuste sensacional, tamanho 10, e para mim ficou perfeita. Beleza? Essa foi a primeira luva, vai ter mais análise, vai ter análise completa no canal, tá bom? Fiquem ligados aí que eu já vou postar em breve. Primeira Grip Molde, aqui ó. Segunda luva, qual será que é? Outra Grip Molde. Mais uma Grip Molde, mas dessa vez aqui é a versão Blackout. Olha só, é a mesma luva, porém na versão Blackout. Estou muito ansioso, gente. Essa luva aqui, eles fazem vídeos incríveis no Instagram, o grip dela aqui é sensacional. Então, estou muito curioso para testar, mas vocês tem que ficar ligado aí no canal para ver o teste de campo, para ver também a análise completa das luvas. Beleza? Então, essa aqui é o segundo modelo, ela também é tamanho 10. Eu vou colocar, vamos ver se tem o mesmo ajuste. Sim. Mesmíssimo ajuste. Uma luva toda preta. Show de bola, né? O corte dela aqui é aquele corte gecko, né? Híbrido, flat com whole finger, com negativo. Uma loucura. Mas uma luva muito, muito top, gente. Agora, vamos para outra belezura que a gente tem aqui, hein? Ai, 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 Francisco. Olha as luvas que o Francisco me manda, galera. O Francisco também é colecionador de luvas. Ele tem luva demais. Eu vou mostrar para vocês agora o Madidas. Mas, ainda não é a Mutator que vocês estão esperando. Ainda não. Mas é uma luva que eu tinha muita curiosidade de testar e de mostrar aqui para vocês no canal. Que é a Predator Pro Híbride. Tá? Com o corte híbrido. Olha só. Esse modelo aqui eu nunca tive, nunca usei. Tinha muita curiosidade de testar. E agora está aqui na minha mão. Muito obrigado, Francisco. Esse aqui é uma luva em corte híbrido da coleção Predator 2019. Ela tem também a cinta dela é removível. Você pode usar com cinta ou sem cinta. Gente, a minha cachorra está morrendo no meu pé. Deixa eu apresentar para vocês. Essa aqui é a Nala. Olha. Minha nova cachorrinha. Novo mascote aqui da casa. É a Nala. Ela é terrível. Vamos. Chega. Vamos voltar para a luva aqui, pessoal. Enfim. Essa aqui é tamanho 9. Deixa eu calçar aqui. Vou colocar. Conforto muito bom. Tamanho 9 ficou ótimo. Olha só. Muito, muito boa mesmo. Linda, né? Em breve tem análise dela no canal, tá bom? Fiquem ligados aí. Fiquem ligados. Porque tem mais uma luva. Aqui tem mais uma. Não terminou. Agora é a última, hein? Agora é a última. E vamos ver qual é. É o outro Adidas. E é exatamente igual à que eu já havia mostrado, porém na cor azul. E uma coisa que eu não tinha falado para vocês é que essa aqui e essa aqui, essas duas, elas têm a palma 1.0, tá bom? É a luva promo, a mesma utilizada pelos goleiros profissionais, palma 1.0, URG 1.0, tá bom? Ambas as luvas, essa azul aqui é muito bonita, gente. Estou impressionado com o quanto essa luva é bonita, bem construída. Essa aqui, o tamanho dela é 9,5. Ficou muito bom também. Olha só, bem de pertinho, ó. Legal, né, pessoal? Agora eu vou gravar as análises. Essas luvas vão estar à venda no nosso site, tá bom? Então você fica ligado, porque em breve eu vou postar no Instagram e também no nosso site, eujogonogol.com.br. Não deixe de seguir a gente lá no Instagram, eujogonogol.com.br. É o nosso Instagram e eu vejo vocês, então, no próximo vídeo. Tchau!